Meu Fardo Ele Levou Demonstrativo Eu canto sempre alerta e vão dizer porquê Meu Fardo Ele Levou Se alguém me perguntar como foi eu lhe direi Meu Fardo Ele Levou Seu sangue derramou e meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento pra sempre os quis deixar Meu Fardo Ele Levou E quando em minha vida Jesus veio habitar Meu Fardo Ele Levou De mim Senhor tornou-se o mal, não temerei Meu Fardo Ele Levou Seu sangue derramou e meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento pra sempre os quis deixar Meu Fardo Ele Levou Seu sangue derramou e meu coração lavou Meu Fardo Ele Levou Seu sangue derramou e meu coração lavou Seu sangue derramou e meu coração lavou Meu Fardo Ele Levou Meu Fardo Jesus Cristo Levou Meu Fardo Jesus Cristo Levou 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 Meu Fardo Ele Levou Meu Fardo Ele Levou Ele Levou Meu Fardo Ele Levou Ele Levou